Nós estamos aqui na UBS Albert Sabin, a UBS que fica aqui na região central da cidade de Rolim de Moura. Eu estou ao lado aqui da técnica enfermagem, a Rosa Estevam, que vai trazer informações a respeito das vacinas que estão disponíveis aqui na UBS. Hoje nós temos na UBS todas as vacinas, com exceção a BCG, que é feita só no hospital municipal, né? Todas as vacinas da fase da infância, adolescentes e adultos, né? Lembrando que no período da manhã a gente faz as vacinas chamadas de rotina e à tarde as vacinas para a COVID. Essas de rotina entram também a da polio? Sim, nós estamos ainda em campanha de paralisa infantil, que é a polio de uma menor de 5 anos. Nós estamos realizando ela no período da manhã e vamos também estar atendendo este sábado, manhã e tarde. A gente está tendo casos de polio, né? Em países próximos ao Brasil. Então, o Brasil lançou essa campanha novamente da paralisa infantil, né? Já com essa preocupação do retorno da paralisa infantil ao Brasil. Então, a gente está fazendo as crianças de uma menor de 5 anos, então até um dia antes de fazer 5 aninhos, né? Todas as crianças devem tomar a vacina da polio, mesmo que tenha tomado anteriormente. E a gente está tendo um número bem pequeno da procura desta vacina. A polio é de que idade até qual idade? Ela é sempre feita só de reforço. Na nossa rotina, ela é feita com um aninho e três meses, depois novamente aos quatro anos. Mas para a campanha, é de uma menor de 5. Todas as nossas vacinas de rotina são realizadas no período da manhã, tá? Crianças, adolescentes e idosos que têm a sua vacina de rotina para tomar. À tarde, é preconizado para a vacina do Covid na nossa unidade, que é os adultos de 18 anos a mais. Lembrando que as crianças também poderão vir vacinar no período da manhã, se for Covid. E nós vamos trabalhar também esse sábado. Esse sábado será mais um dia de campanha. Então, a gente faz um chamamento à população que venha. Traga seus filhos se ainda não tomou a vacina de paralisia infantil. Se tem alguma vacina no calendário que precisa ser tomado. Se tem dúvidas, venha para que a gente possa olhar o cartão. Como é que é esse processo? Ele vem, toma a terceira dose, aguarda o período. Como é que é isso? Não pode atropelar e já ir para a quarta dose, é isso? Não. A vacina de Covid, a maioria dos laboratórios são em duas doses, que é o que a gente já deixa agendadinho. 60 dias depois da segunda dose. Para os reforços, tem que contar quatro meses depois que tomou a segunda dose. Então, tomou a segunda dose e vai para o primeiro reforço, conta quatro meses. Para tomar a quarta dose ou o segundo reforço, mais quatro meses. A gente não faz antes, até porque é um protocolo do Ministério da Saúde e também o sistema não permite entrada de vacina inferior a quatro meses que tomou a dose anterior. Então, tem um ano mais ou menos que a pessoa tomou a segunda dose. Ele pode vir normalmente tomar aqui a terceira dose e aguardar o intervalo para a quarta dose. Isso, exatamente. Se o paciente tomou há um ano a mais ou seis meses a mais, ele poderá tomar normalmente o reforço e quatro meses depois o outro reforço ou quarta dose. Tá certo. Então, conversando aqui com a Rose Estevam, ela é técnica em enfermagem, trazendo informações importantíssimas sobre as vacinas que estão disponíveis aqui na Unidade Básica de Saúde. Albert Seib, na região central aqui de Rulim de Bora. Com imagens de Gustavo Henrique e Edu Félix para o jornalismo da SIC-TV.